Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Ó, então a gente vai fazer isso aqui rapidinho, tá? Vandervart. Ok. Ok. Lop. É, já... Lop. Lop, vocês acham? Eu acho que ele... Eu acho que é ok. Eu acho que é ok. Quanto nome, viu? Lop eu tenho uns 3, 4 e 20 já. Eu também. Não foi nada do que a gente esperava, mas também não foi nada mal. É, então foi ok. Ok. Não foi o Balotelli, tá ligado? Rooney. Não foi o Pato. Rooney é crack, né? Crack, crack, crack. Apesar, o Maurício vai digitar agora, vai falar que é em inglês. Messi é flop. Messi é flop. Messi é flop, pô. Faz logo, hein? Se o Messi não é flop, eu não sei quem é. SESC Fábregas, pra mim, crack. Crack, crack, crack. Vingou, vingou. Crack. Vingou muito. Ele não é crack. Vingou muito. O Agueiro também pode botar, né? O Agueiro também pode botar, né? Caralho, o meu mouse aqui tá de sacanagem, irmão. Porra. O Agueiro também é crack. Anderson. É flop. Flop. O Pato também, bota o Pato também. Bota o Pato também. Ó, só, mas tem um abismo entre Anderson e Pato. O Pato é ok, hein? O Pato é ok. O Pato é muito próximo do ok, mas é flop. Pra mim é flop. É flop. É o primeiro do flop. Nacional, mas não fora ele tem uma carreira digna o suficiente pra ser ok. O Pato, todo mundo esperava que ele disputasse uma Copa do Mundo, nem isso ele conseguiu fazer. A única coisa que vem na minha cabeça é a cavadinha dele contra o Grêmio, desculpa. Não, pra mim. Não é necessário lembrar isso. Não é necessário, meu. É criança de cola aqui. E aí, Pato é ok, então? Não, eu acho ok. Eu acho flop. Eu acho flop. Eu acho flop. Enquete, então. Enquete. No Chelsea ele ganou. Com todo respeito. Ele ganou. Ele ganou. No Vila Real. No Vila Real, ele ganou. A questão é que, pô, o cara nem disputou uma Copa, gente. É flop pra mim. O cara foi dispensado do Orlando City. Exato. Ponto. Ele tá na mira do São Paulo. Claro. É o São Paulo mesmo? É. Mas, ó, ele no Milan jogou muito bem alguns anos pelo Milan. Mas se ele voltar pro São Paulo é papo de maluco, desculpa. E no São Paulo ele jogou bem, em 14, né? Jogou. Aquele time com o Allan Kardec. Flop ganhou, tá? O Allan Kardec, Ganso e Kaká também até eu jogava, Canedo. Ah, é. Tá falando num time de grandes constelações que ganhou tudo. Nossa, é o... O VTLs back. Quando a gente fez no São Paulo, a gente não fez no São Paulo em 2005. Balotelli. Balotelli é flop grande. Dá pra mim, Balotelli. Balotelli, vocês acham... Balotelli é flop demais. Flop é absurdo. A única coisa que eu lembro que o Balotelli fez, pô, isso aqui que ele viveu muito foda, foi aquela comemoração do Why Always Me. Pra mim, foi aquele chute, aquele girado, né? Balotelli vive já eu no 2012, ótimo que ele fez. Exato. Ele foi jogador craquíssimo. Ó, é... Gutz é flop. É, e aí? Gutz, rapaziada. Gutz não tem como, velho. É flop. É flop. Gutz só fez o gol da Copa. Ele só fez o gol da final da Copa de 2014. Não, ele jogou bem no Dóx. Onde é que o Gutz tá hoje? O PSV. O PSV. Gordinho. Isco. Ok. Ok. Crack não. Crack não. Pô, tu pegar os últimos três anos do Isco é flop total. O crack é muito foda. É um bom jogador. Ok. Ok. Ele tá flop há uns três anos. Ele é craque, eu sou uma maçaneta. O Pogba é craque. O Pogba é craque. É craque. É craque. É, mas ele é preguiçoso. Eu diria. Porque ele não tem vontade. Que pecado, hein? Por conta disso, ele fica no ok pra mim. É porque tem isso do preguiçoso, né? Tinha que criar uma classe Pogba. Enquete? Exatamente. Uma classe Pogba pra ele. É porque o Pogba é muito assim. Você vê o Pogba do clube ou da seleção? Que a gente tá analisando. Dos dois, né? A soma dos dois. A soma dos dois. Fazer enquete aí já. Pogba, ok? O craque. É craque quando quer. E aí, ele quer sempre? Ele quer sempre? Ele nunca quer. Ele nunca quer. Nunca quer. Ele é preguiçoso. Ele bota a camisa da França e ele quer. Mas aí ele volta pra Inglaterra. Ele é o caso antônimo de muito jogador que chega na seleção e não joga bem. Ele chega no Manchester e não joga bem. No clube. Tirando a primeira passagem. Ele não tem uma sete assistência na temporada. Ah, você pode pegar a história de todo mundo ali que tá no craque. E o Pogba... O Pogba é o maior flop. É. Por enquanto, o piorzinho desses. O Pogba é mais... O Pogba, pra mim, é Pogba. É a classe dele. É. O Pogba é um caso à parte. Já vou lançar Sterling no OK também. É. Sim. No Dismal. Sim, sim, sim. Ok. Ou Marshall. Pra mim, Marshall é flop. Flop. A mim também. Flop. A mim também. Pô, os últimos anos, United aí, fantasma. Martial, 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 Martial. Já era professor, era muito... Já foi o Renato Sanches junto. Renato Sanches, não tem como... Eu acho que é o Renato Flop? Ah, tem que ser, cara. Que isso. Muito. Carreira dele... Carreira dele é isso aí, pô. É no... O Pogba é craque, né? De três anos. Flop. Tô usando. O Pogba é craque. 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 Pra mim também. Ele é ok. Pra mim é ok. Mas ele é ok. Era pra ficar no craque. É o ok que tá caminhando pra Flop. Delete é o meio termo. Delete é o meio termo, pô. João Félix, também pra mim é ok, por enquanto. Também. Pra mim é flop. Caminhando pra um flop. Caminhando pra um flop. Caminhando pra um ok. Tá caminhando, mas ainda não dá pra dar um carimbo, né? Exato. Não, é... É que não é o Delete. Eu falei ontem, né? Eu falei ontem que jogar no Atlético de Madrid é o suicídio futebolístico, né? Rooney, craque, tranquilamente. Fábrica de craque, tranquilamente. Coílo, pô? É. João Félix, ok. Haaland, craque. Haaland, craque. E Pedro, ok? Pedro, ok. Não dá pra você colocar nada ainda. Não dá, não dá, né? Não dá pra colocar em nada ainda. Muito novo. Não dá. Como é que o Renato não é flop nunca, pô? Não, o Renato não é flop, pô. Pô, olha a carreira dele, irmão. Suance. Renato é bom no FIFA, pô. Ele pode mudar, né? É, ele é bom em ti, pessoal. Boa noite a todos. Venham por meio desta defender Renato Sanches. Lanches! Ah, o Jean, para, para, Jean. Gente, peraí, peraí, peraí. Vamos aos argumentos. Vamos lá. Primeiro, ele é novo pra caralho ainda. Tem 24 anos, pô. Segundo, acabou de ser campeão francês pelo Lille contra o PSG. Pô, gente, peraí. Mas a questão é a expectativa colocada nele, mano. Ah, e o rendimento dele, e o rendimento dele, pô. Ele não virou a primeira prateleira em nenhum momento da carreira que nem todo mundo que tá no crack, pô. Não, mas aí... O meu ponto é não pôr ele no flop, porque pra mim ele não pôr, pô. Pô, mas ele teve... Todo mundo, todo mundo de ok, teve pelo menos uma temporada que foi foda. Pô, a temporada passada dele foi foda, pô. Jogou muito no Lille, pô. Pô, Jean, desculpa. Vocês estão comparando o Messi com o Rooney e o Fabio... Olha só, só tem três categorias. Uma é ruim, uma é ok e a outra é boa. Se só tem três categorias, sim, o Messi vai tá nas outras, né? A não ser que queira criar aqui, ó, uma categoria. Vai, Messi. E aí, T. Vai, Messi. Invisible. Não, 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 não. Invisible é foda. Vai lá. Categoria Messi. O Messi tem uma categoria, o Pogba tem que ter uma categoria chamada Seleção. Tem uma categoria chamada Pogba, exato. Não, aí lascou, mas não, pode dar. Obrigado, Minka, Zamaica, Zakaari. Você fez uma contribuição maravilhosa pra lá. O Tchau foi artilheiro do United em duas temporadas? Problema dele. Pato foi artilheiro do Milan. O Messi foi artilheiro do São Paulo. O Messi foi artilheiro do São Paulo. É, problema do Marcial, pô. Vou levantar uma questão aqui que ninguém falou, né? Na hora que falaram do Pato, a conversa pra justificar que ele ficasse lá no flop é que ele não jogou nenhuma Copa. O Gotts fez gol de título de Copa e tá lá no flop e ninguém falou um A. Não, e o Pato é brasileiro, né? Se o Pato fosse holandês, teria jogado Copa, pô. Talvez eu tenha pegado pesado. Se ele fosse inglês, teria jogado. Mas, gente, a questão é que o Pato vai continuar no flop. Não, se ele fosse português, ele teria jogado. Isso aí, tu pode carimbar. Não, o português, ele iria pelo menos no grupo. Não, o Guameida, o Guameida e... E, caralho, qual é aquele outro? É o Depostiga, isso mesmo. É o Depostiga e o Guameida. Porra, claro que teria jogado. É o Depostiga e o Guameida, o Guameida e o Guameida. Só que eu acho que isso não justifica o Pato não ser flop. É, o Pato é a definição de flop, né? Tipo assim, se a gente faz uma brincadeira assim e eu chego pra você, você tem que responder em 5 segundos. Um jogador flop, pô, tenho certeza que o mais votado vai ser o Pato. E o Ganso? É, o Pato e o Ganso. É animal, né? Vocês sabiam que na Itália flop significa pato? Você põe fogo na discussão e tá rindo no chat agora. É, no dicionário italiano flop aparece uma foto dele. Aparece fogo, coloca pato, aparece a filha do Berlusconi, pô. Ô, Canedo, o Messi é um ET que ele não pode estar junto com outros craques, né? Eu acho nada a ver. Não pode, não pode dividir, não pode. Eu acho que a galera tá tirando meio que o Rooney pra merda, gente, né? Não, o Rooney foi craque, pô. Tá doido, olha a carreira dele. Eu ia apertar, nem o Rooney nem o Agueira deveriam estar aí. Meu Deus do céu, cara, eu te juro, na moral. É muito aos extremos, né? O flop, craque, ok. Esses três categorias ficam fome. Não, fica não. Tito isso, Rooney, agora no craque. Tem jeito. Tito isso, nada muda. Eu só tiraria eles daí se tivesse outra categoria. Antes do craque e depois do ok. Tá justo, tá justo. A brincadeira tá justa, ok? Ah, tá. E o Renato Sanches continua sendo flop. O Renato Sanches no flop é brincadeira. Se o Renato Sanches não é flop, o Pato também não é. Ah, é, pô, verdade. Então ele é flop. Confia, pô. Então ele é flop. O Pato é campeão mundial. É verdade. Eu acho que a carreira do Van der Waart não foi nada extraordinário, não. O Pato tem uma Eurocopa, pô. Ele é brasileiro, irmão. O Renato Sanches ganhou do Barcelona do Ronaldinho? Não, obrigado. O Renato Sanches fez gol na estreca com a camisa da seleção? O Pato ganhou da França. Puta de um golaço, hein? Puta de um golaço. O Renato Sanches virou bordão do Galvão Bueno no Bombapete? Não. Aí perdeu no argumento totalmente. Cara, tá justo, tá justo, tá justo, tá justo. Você lembra do Bombapete? Pate pra cima deles, Pato. O Pato deu uma cavadinha no final de Copa do Brasil na mão do Dida? Não. Aí eu não lembro quem que foi que deu entrevista falando que o Tite queria matar ele, pô, no vestiário. Poxa, ele não queria. Imagina o Tite, puto. O Douglas falou no... Nesse dia eu tava me recuprando de uma cirurgia no hospital, eu dei muita risada. De frente pro Dida, você não faz aquilo. Tem alguma coisa aqui que vocês... Assim, é difícil falar do Pedro e do João Félix, porque tem dois anos, né? O Haaland... Agora eu esqueci a ordem. O João Félix foi há três anos, né? Foi depois do... Foi antes do Haaland. O Haaland de 19 e o Haaland de 20. Só que o Haaland continua no alto nível. É, o João Félix não. Mas eu digo pra botar em flop, né? Se eu fosse fazer o prognóstico... Não consegue fazer o que ele fez agora, se ele continuar... Eu vou falar que o David continuasse no Félix também. Eu acho que o João Félix acho mais flop do que o Renato Santos, mano. Esperava muito mais o João Félix. É, o João Félix talvez dê pra botar em flop. Mas, assim, é porque... É, tem que esperar. Tem que esperar. Vamos esperar. Ano que vem é pra ele lá. Reserva a dia do João. O João Félix tá no caminho, mas o Renato Santos, a gente tá falando que a hora dele foi em 2016. Já faz cinco anos, mano. Dá pra meter uma categoria aqui. Vamos esperar. Pois é. E há cinco anos atrás ele tinha, tipo, 17 anos e era jogar na seleção já, pô. Não, se você tá com 24 agora, ele tinha 19. 19, meu querido. Tá, mas o povo fala dele desde os 16 anos. Mas quando ele surgiu no Benfica, isso que é foda. Dá a impressão que ele é muito mais velho do que ele realmente é, pô. Não tem como falar que o cara flopou com necessidade. Ó, marca um 10. Pô, marca um 10 aí. É a maior gíria de Carioca, né? Não sei se vocês vão sugerir coisa melhor. Eu não tenho ideia do que significa. É, mas eu botaria o João Félix e o Pedro aqui, pô. Não, acho que o Pedro não. O Pedro já deu muito mais que o João Félix já deu até agora. Pô, traz dois aí esse marca um 10, Canedo, pra entender. Um 10 é tipo um... Ah, espera aí, pô. Segura aí. Que a gente pode dar um 10. Pode ser, segura aí. Mas aí acho que dá pra você colocar lá na frente do ok. Tipo, entre o crack e o ok, acho que é melhor. Porque dá a impressão que é pior que o ok, pô. Exato. Aqui ele pode subir ou descer, né? Exatamente. Então, acho que... Acho que assim fica mais justo, né? O Renato Sanches no ok não pega, não? Não, não, não. O Renato Sanches não jogou mais bola que o Isco, nem que o Van der Waart. Nem que o Pogba. Com a medo, desculpa, mas eu queria... Eu queria... Eu tenho toque, né? Tá muito... Tá, mas aí eu sei o seu toque, irmãozão. Não tenho o que fazer. Não, mas aí é passar alguém do crack pra segura aí. Mas como? O Haaland, pra mim, já é craque. E aí? O Haaland já é craque. É, o Mbappé também, então. Não, não tem como eu mexer. Não tem como eu mexer. Não, eu falo, Mbappé. Mbappé não segura aí, não? Não? Que isso? Tá maluco. Ele precisa se preparar. Ele entrou na live e vai despejar a perda. Cracaça absoluta. Cracaça, pô. Eu vou dormir, eu vou dormir depois dessa. Fala já. Eu quero ir aqui pra isso, gente. Muito tempo de fora, gente. Mbappé e Haaland é a discussão atual, sabe? O Mbappé e Haaland tá soltando logo tudo agora, né? Vocês estão vendo que eu tô tentando fazer de tudo pra valorizar o meu Liludo e depreciar o PSG, pô. Vem aqui pra isso. Estou no mundo pra isso. Não vai adiantar. Dito isso, eu acho que esse seguro aí é o Rooney. Acho que ainda não mostrou o suficiente. Ó, muita gente vai reclamar do Pogba, né? Não, não tem como reclamar do Pogba. Não tem como segurar mais. O Pogba é ok. Tá com 30 anos já. Tem jeito. Já tem 30? O Pogba é ok. Não, já. Vai criar a categoria Joga Quando Quer? Se for criar, aí fodeu. 28, pô. 28. 28. Quase 30 anos já, cara. É Isco, o Pogba e o Sterling. Caralho, o Isco teve uma temporada de crack, né? Jogou pra caralho, mas depois nunca mais. Não, no Málaga ele jogou também. É, mas no real ele fez uma temporada bizarra, cara. Foi 16, 17. Ficando, ficando. Desiste, o Renato Tuchos não desce, irmão. Não desce, não desce. Não desce, não desce. Infelizmente não desce, Jão. Não, pô, mas eu tô falando dos outros. Já desisti, vocês são muito canária, pô. Não, mas falando sério, o Anderson é o mais flop de todos. Com certeza. Ah, eu acho que o Balotelli é mais flop que o Anderson, tá? É, então tem um bom ponto. Puta que pariu, o Balotelli quando surgiu, ele era bizonho, cara. Ele era muito forte. Com 19 anos, ele era um tanque, pô. O Balotelli, ele parecia um trator, mano. Pô, os caras comparavam ele com o Ronaldo, com o Adriano, pô, quando ele surgiu, mano. Ele era o Lukaku da época, tá ligado? Era, era. Só que ele não vingou, pô. Só que não vingou, exato. O Sterling tá acima do Pogba, mas aí o Sterling, ele vai virar craque? O Sterling nunca na vida dele esteve acima do Pogba. O Sterling, não, o Sterling não pode ser seguro aí pela idade, né? Segura aí a categoria pros moleques que começaram agora há pouco, no intervalo de 4 anos pra cá. E a gente ainda não sabe se eles podem subir ou descer. Ô, gente, e o Sterling tem 26 anos só ainda. Cara, o Adriano, ele talvez fosse ok, o Adriano. O Imperador? É. Concordo, concordo. Não acho ele... É muito mais folclórico do que... Não, não, assim... Ele jogou pra caralho, principalmente na Inter, né? Mas eu não sei se esse... O personagem é mais lembrado do que o jogador. Não, ele jogou muito, né? Se a carreira fosse só futebol brasileiro, ele seria craque, mas a carreira... Ele jogou muito. Mas a carreira do Adriano não é igual a do Rooney, Agüero, Fábregas. E o Mbappé e o Haaland, a gente imagina que... Né? O Mbappé já fez mais gols na carreira do que o Adriano, se bobear. O Mbappé já tem... 200 gols. Tô maluco nessa afirmação aqui? 200? Acho que é muito, hein? Mbappé na carreira. 1-9-1, irmão. E? Melhor que 1-9-0. Adriano. Imperador. É, o Imperador tem uns... 207! É que não deve ter... Não deve ter muito estadual, mas... Pô, passa daqui a pouco, porra. Passa essa temporada, se bobear. É, a carreira do Adriano de... De altíssimo nível... Durou menos de 5 anos, pô. Flamengo, em 2009, já não era altíssimo nível. Era o Adriano no futebol brasileiro. Não, pô, ele veio pro Brasil antes, né? Ele tá jogando em São Paulo, né? É, não. Ele joga bem no São Paulo. Ele joga bem no Flamengo. Ele joga muito bem. Os padrões brasileiros sobram aqui. Mas, pô, na Europa ele já não tava fazendo essa diferença. Só que esse ponto que o Canelo tá falando é um ponto que pra mim diferencia... Não, vou fazer uma comparação outra, mas não tem nada a ver com o flop. Mas exatamente essa parada que vocês falaram agora de auge. É o que diferencia pra mim o Neymar do Ronaldinho. É isso. É isso. Mas é que o auge do Ronaldinho durou mais, né? Não, não, não. E o auge do Ronaldinho foi muito mais bizarro do que o Grêmio. Pô, dá pra dizer que o Ronaldinho joga pra caralho desde o Grêmio. Joga pra caralho. Pô, meu Deus, o Ronaldinho é bizarro. Então, bota aí desde 2000. 2000 até 2007. 2007. É 2007. É, 6, vai. Eu acho que o auge dele mesmo ali no... Não, mas aí é o período que ele joga pra caralho. O auge vai ter a mesma coisa do Messi, né? O auge do Messi pode ser 2012, 2015, mas o período que ele joga pra caralho são 13 anos. E o Neymar é de 2010 até o quê? Pô, o Neymar é 2010 até hoje. Até hoje, já passou. Em termos de número, de render mais, acho que até 2017, 2018. Não? Não, não. Mas eu acho que até em número ele rende mais... A temporada pior dele é ele rende mais que o Ronaldinho, mano. Por números, digamos. Lembrando, por números. Ele é mais... Ele é... Ele entrega mais. Ele influencia mais o jogo do que o Ronaldinho. Mesmo depois de... Ele é mais participativo do que o Ronaldinho. É. Fechou aqui. Fechou aqui, vamos passar a régua. Save.